Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia hoje pra gente tratar e discutir mais um pouquinho sobre o primeiro reinado. Então nos vídeos anteriores a gente conheceu um pouquinho da história que levou o Brasil ao seu processo de independência. Muito fruto e resultado de todas as transformações que ocorreram durante o período joanino. Então entre 1821 e 1822 nós chegamos então a um conflito de não entendimento mais com as cortes portuguesas e isso acabou levando e construindo então o nosso processo de independência. Este processo une-se ao redor da figura do Dom Pedro em um grande acordo político entre as elites principalmente devido ao fato de querer manter alguns dos seus privilégios. E isso acaba ajudando a gente a compreender um pouquinho como que logo após a independência, o pós-1822, o Brasil então começa a se estruturar enquanto nação. Então esse pós-independência ele acaba sendo marcado ou acaba sendo a grande característica do primeiro reinado. O primeiro reinado é um período muito curto, em torno de aproximadamente nove anos, mas é um período em que marca uma grande instabilidade, tanto política quanto econômica. Porque após o processo de independência o Brasil então precisa se organizar enquanto nação. Então aquela união de interesses entre o imperador, o Dom Pedro e as elites brasileiras para fazer a independência agora se reverte em um conflito. É conflito esse por basicamente visões de um lado. O Dom Pedro tendo uma característica mais autoritária e as elites tendo uma tendência um pouco mais liberal. Então assim que nascemos enquanto independência começamos a estruturar a organização do Estado nesse momento. E aonde que esta briga por esses ideais, ou esse conflito por esses ideais vai começar a se materializar? Na formação e na elaboração da nossa primeira constituição. Então assim que nos tornamos independentes, até mesmo durante o ano de 1822, o Dom Pedro já começa a realizar os trabalhos da formação da constituinte. A eleição, a escolha dos representantes provinciais para então se reunirem no Rio de Janeiro e elaborarem nossa primeira carta constitucional. Isso de fato começa a acontecer em 1823, mas quando começa a se desenhar e começa a se produzir os primeiros projetos da constituição, começam então a aparecer esses conflitos. De um lado Dom Pedro, em uma pequena ala, que viam o imperador, ou a ideia do imperador concentrar a grande maioria dos poderes, então uma tendência bastante autoritária. Isso se deve principalmente à figura ainda de formação do Dom Pedro, ainda dentro daquela ideia do absolutismo. e a grande maioria ou uma parte da Assembleia Constituinte já intelectualizada, formada nas universidades, principalmente em Coimbra, em Portugal, já trazendo alguns dos grandes ideais liberais e tentando produzir um poder legislativo mais atuante, com mais poderes e principalmente a estrutura do Estado subjulgada sobre as leis. A ideia é de todos respeitarem as leis e as regras nesse sentido. Então isso ali se demonstram os primeiros grandes conflitos. Uma coisa importante de a gente compreender nesse momento, não existia ainda no Brasil a ideia de partidos políticos como temos hoje. O que nós temos nesse momento? Aquilo que nós chamamos de partido português e partido brasileiro. Existiam grandes diferenças entre eles? Não. Existiam muito mais semelhanças do que diferenças. Então o grande interesse desses dois grupos era em especial manter os seus privilégios. Por isso que o trabalho da Constituinte não vai se caracterizar por um debate democrático. Nós não vamos ter grandes mudanças, nós não vamos mudar grandes estruturas, nós não vamos discutir a escravidão, a grande questão da posse e da concentração de terra no Brasil. Então a grande discussão política vai ficar entre essa disputa política. Uma visão de uma ala mais autoritária, querendo que o Dom Pedro tenha mais poderes, e uma ala um pouco mais liberal, dando mais poder ao poder legislativo no Brasil. Então assim que se discorre o início dos trabalhos da Constituinte de 1823. E esse projeto inicial mais liberal não é muito bem visto e não é muito bem aceito pelo Dom Pedro. E aí vem o autoritarismo que vai marcar não só o Primeiro Reinado, mas em especial o Primeiro Reinado, mas toda a história do Império Brasileiro, já que essa primeira Constituição feita e elaborada em 1824 vai vigorar durante toda a história do Brasil Império. Então o Dom Pedro não gosta do primeiro projeto que começa a ser desenhado. Então em uma medida absolutamente autoritária, o Dom Pedro dissolve a Assembleia Constituinte, monta um pequeno grupo que vai ajudar ele a elaborar a Constituição. E então em março de 1824 ele vai outorgar a nossa primeira Constituição, a única Constituição da história do Brasil Império. E essa Constituição não vai passar por um processo democrático, um debate, não vai ser trazida questões. Então aqui nessa estruturação, nesse primeiro momento desses conflitos, fica muito evidente aquilo que falávamos inclusive no vídeo passado, que foi o grande projeto por trazer independência. Esse afastamento da população, já que uma das grandes características desta Constituição é o voto censitário. Então era necessário você ter uma determinada exigência, principalmente monetária e econômica, para ter direito de participar tanto do voto quanto para ser votado dessa Constituição. Então isso fica a discussão sobre a formação, a elaboração, a estruturação do Estado brasileiro, fica a cargo das elites, principalmente. E aí o Dom Pedro, nesse processo de outorgar a Constituição, a nossa Constituição, então o Brasil não vai ser dividido na tripartição dos poderes, mas vai ser dividido em quatro poderes. Então além do poder legislativo, executivo e judiciário, nós vamos ter aqui o poder moderador, que é um poder supremo do Dom Pedro, acima dos outros poderes, das outras instâncias, onde ele não precisa prestar contas. E ele pode fazer aquilo que ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Então de uma forma prática, nós somos um Estado absolutista, durante o período imperial, nesse sentido. Então esse conflito dos ideais vai marcar, e vai marcar a elaboração e as características da nossa primeira Constituição. Para você que quer saber um pouco mais sobre a Constituição, a primeira Constituição de 1824, procura aí no canal, que tem um videozinho especial falando sobre ela, explicando esse contexto da elaboração, alguns detalhes, algumas características que marcaram. Ok? Gostou do vídeo? Deixa só curtido. Tchau.